Aí o DJ que comanda a putaria E aqui no baile é várias noveia Então pega o paninho e esquece a latinha Porque tá em promoção, Black, lança da firma E quando bater a brisa, senta na pica, senta na pica E quando bater a brisa, senta na pica, senta na pica E quando bater a brisa, senta na pica, senta na pica E quando bater a brisa, senta na pica, senta na pica Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez Nesse peru eu vou sentar, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar E aí o DJ que comanda a putaria E aqui no baile é várias noveia Então pega o paninho e esquece a latinha Porque tá em promoção, Black, lança da firma E quando bater a brisa, senta na pica, senta na pica E quando bater a brisa, senta na pica, senta na pica E quando bater a brisa, senta na pica, senta na pica Embaladona e pinotiza o vagabundo Pra se achar o dinheiro bonito de se ver E com os amigos, você topa tudo Afinal é isso que tu gosta de fazer E quando bater a brisa, senta na pica, senta na pica Quero ver você sentar Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez Nesse peru eu vou sentar, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Senta na pica, senta na pica, senta na pica Dessa Dessa Dessa